Olá, meu nome é Flávio Bento, eu sou diretor de tecnologia estratégia de dados capital e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre domicílio bancário. Bom, domicílio bancário são instituições financeiras onde os créditos das suas vendas em cartões de crédito são depositados, tá bom? Então é simples, imagine você sendo um lojista, que tem um contrato com a Cielo, por exemplo, que é um adquirente, ou com a Global, ou com a GetNet, ou com a Rede, esses recebimentos vão cair em alguma conta bancária. Então essa conta é que o mercado de cartões chama de domicílio bancário. Eu queria passar para vocês algumas nuances desse tema. É muito comum as pessoas pensarem que o domicílio bancário está atrelado àquela instituição. Por exemplo, quando você trabalha com GetNet, é comum que o seu domicílio bancário seja o Santander. Por quê? Porque o Santander é o acionista majoritário da GetNet. Mas isso a gente fala em um outro vídeo, tá? Então você tem GetNet e as suas respectivas bandeiras, Visa, Master, Amex, as bandeiras que ela trafega. Nesse sentido, o Visa vai ser creditado no Santander, Master também e Amex também. Outra coisa que é importante destacar é que você pode ter um domicílio bancário diferente desse acordado aqui. E mais, você pode separar o domicílio bancário por bandeira. Então imagine aqui, você trabalha com Cielo e vende com Visa, com Master e com Amex. E para Visa e Master você pode ter o Bradesco como o seu domicílio bancário. E as vendas que passarem, por exemplo, no Amex e para a conta do Banese. Qual a importância do domicílio bancário? É através do domicílio bancário que existe a trava no processo de antecipação. Então a garantia do banco quando você antecipa é que o domicílio bancário fique travado no banco onde você pegou a antecipação. E se a gente estiver falando de antecipações via banco. Mas esse é um tema que você pode ver no outro vídeo que a gente fala sobre as antecipações, tá? O objetivo hoje é falar um pouco sobre domicílio bancário. Espero que tenha ficado claro o que é um domicílio bancário, para que é que ele serve e a importância de você entender que você pode concentrar tudo em um único domicílio, evitando assim custos com mais de um domicílio bancário. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Um abraço e até o próximo vídeo.